Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar aqui rapidamente sobre essa questão do Sérgio Moro, ele pode ser cassado, pode ter o seu mandato cassado já no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. As notícias são extremamente desanimadoras para esse caso. Por quê? Porque o Moro enfrenta ações na Justiça Eleitoral do Pará sob acusação de abuso de poder econômico. Mas que abuso de poder econômico? O Moro era um ex-juiz, um indivíduo que não tinha recursos materiais para compra de votos, como se alega ali na ação que o Tribunal está analisando. A ação que foi impetrada pelo PT e também pelo PL do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem Moro foi ministro, depois rompeu e, posteriormente, voltou já a apoiá-lo no segundo turno da eleição presidencial do ano de 2022. O que é que a imprensa diz? A imprensa diz que a chance do Moro ser cassado é real, exatamente porque, segundo a análise desses jornalistas, ele teria de fato abusado do poder econômico. E muita gente já comemora, muita gente já inclusive dá como certa essa cassação, principalmente no PT, já organizando candidaturas para uma eventual eleição suplementar em caso de confirmada essa cassação. Agora, a análise aqui feita pelo Marco Antônio Vila é deprimente, mostra realmente o escárnio em que se transformou a velha imprensa brasileira, a chamada Grande Mídia, o consórcio de mídia do Brasil. Estou aqui no site da CNN e olha só o que foi que ele disse. Eu não vejo a cassação de Dallagnol como uma retaliação indevida. Ele está falando aqui do ex-deputado Deltan Dallagnol, que foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral de forma indevida, de forma célere. Existem inúmeros outros processos para serem julgados e eles colocaram na frente, cassaram o mandato do cidadão sem dar a ele sequer a chance de defesa, porque ele já sabia, mesmo que ele se defendesse, com todos os argumentos legais e com base na legislação brasileira, ele seria cassado. Ele diz aqui o Vila, né? Porque o Vila agora ele fala pelo PT, agora ele fala pelo estabelecimento petista. A Vaza Jato, olha só, Vaza Jato, mostra comunicações no mínimo indevidas entre Moro e os investigadores da Lava Jato, o que é inaceitável e levou à anulação das condenações e à sua suspensão, que é gravíssimo para um juiz ser colocado como parcial. Primeiro de tudo, a Vaza Jato foi um ato ilegal, jamais poderia ser usado como prova em qualquer ação judicial. Por quê? Porque foi obtida através de interferências nas comunicações telefônicas e telemáticas sem qualquer autorização judicial. Então isso foi uma invasão, foi um hackeamento. Depois, a ação da Vaza Jato se dá num determinado momento em que o Supremo Tribunal Federal já tinha o desejo manifesto de liberar o Lula. Uma coisa só tem a ver com a outra pelo seguinte, porque você cria um discurso, você cria uma narrativa para justificar um ato ilegal, para justificar um ilícito. Ou seja, a Vaza Jato não traz fundamentos porque, apesar de ter tido uma grande repercussão, o primeiro de tudo é que ela não teve autorização judicial. Ou seja, como foi um hackeamento, foi uma atividade pirata, uma atividade ilegal, uma invasão ilegal nas comunicações dessas autoridades, inclusive disse que há mais de quase mil autoridades que tenham sido hackeadas, existe uma outra questão que precisa ser analisada em relação ao procedimento desses hackers conhecidos como os hackers de Araraquara. Essas comunicações ou esse vazamento de dados não foi submetido a nenhum tipo de checagem, a nenhum tipo de verificação para ver, inclusive, a sua veracidade, para entender se, de fato, essas comunicações eram reais. O que é que se faz? Se faz uma perícia nesses áudios, nessas gravações ou nessa troca de mensagens. E isso não foi feito. Ou seja, não tem nenhuma validade pelas razões imediatamente colocadas aqui. Sem autorização e sem a perícia devida. Mas o Vila vai mais longe. Não vejo como perseguição, mas como justiça. Veja a que nível chega a análise de um boquirroto como o Marco Antônio Vila, lamentável que a pessoa chegue a um momento como esse da vida, a uma altura como essa da sua vida, mais ou menos como o Reinaldo Azevedo, né? Depois de tudo que ele disse, depois de tudo que ele condenou, a chamar o Lula, inclusive, de criminoso de São Bernardo do Campo, de chamar o PT de um partido de organização criminosa, de dizer que o PT tinha um projeto criminoso de poder, agora faz esse tipo de comentários para agradar, talvez para permanecer na mídia, talvez para permanecer numa empresa de comunicação, da velha imprensa, numa empresa de comunicação da velha imprensa. Aí ele diz o seguinte, Moro com certeza será caçado e ficará inelegível. Isso aqui ele já vaticina, talvez com informação privilegiada, não é? Realmente lamentável. Bom, mas é essa a realidade enfrentada pelo ex-juiz Sérgio Moro. Tem aqui uma outra observação feita pelo jornal Zero Hora, através da coluna do Mateus Schuch, onde ele diz que o senador Sérgio Moro corre risco real de perder o mandato. Não que haja novas descobertas em relação à investigação judicial eleitoral aberta lá no Paraná por abuso de poder econômico na pré-campanha de 2022. Se não, por que então, não é? Já que essas são alegações que não se sustentam pela lógica da própria campanha em si. Mas o senador Sérgio Moro, embora não tenha barbas, deve colocá-las de molho. Pessoal, e para fechar o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de chamar aqui um assunto que é exatamente a demonstração cabal do que nós estamos vivendo aqui. O Flávio Dino, numa solenidade realizada em Brasília, foi aquele decreto que o presidente suposto Lula anula o decreto das armas do Bolsonaro, autorizando o cidadão a portar armas para se defender. E ele fez esse decreto nesta sexta-feira, dia 21 de julho. E lá, o senhor Flávio Dino, ele fez um discurso ao ministro da Justiça, rotundo ministro da Justiça, fez um discurso comparando o vice-governador Geraldo Alckmin a Fidel Castro. Pois é, Fidel Castro, que foi ditador em Cuba desde 1959 até bem recentemente, um pouco antes da sua morte, quando passou o poder, foi mais de 50 anos ditador sem que houvesse eleições ou com eleições de candidato único. Totalmente corrompido o processo em que a população ficou completamente de fora de qualquer possibilidade de participação ou de garantir a indicação do seu presidente, a escolha do seu presidente entre vários candidatos que pudessem haver, mas não haviam. Então, um ditador. Aí ele comparou o Alckmin. O Alckmin ficou rindo. Primeiro ele ficou com a cara mexendo. Depois ficou rindo, jocosamente, como todos ali o fizeram. Ele disse, olha, o camarada Fidel tem a mesma quantidade de tempo e de poder que o camarada Alckmin. Porque só em São Paulo ele tem não sei quantos mandatos. Ele não se referiu ao camarada Lula, que já está no terceiro mandato do presidente da República, que antes foi deputado federal. Portanto, já tem também uma série de mandatos e já pode se equiparar, não apenas por conta do número de mandatos, que isso aí fere o princípio democrático da alternância. Eu acho que a eleição é terrível por isso, mas principalmente porque permite a elementos que, uma vez investidos no poder, utilizem a máquina pública para nele permanecer. Então, o senhor Lula, ele não é apenas por conta da quantidade de eleições que ele disputou, da quantidade de mandatos que ele detém, mas pelo seu comportamento, completamente avesso à democracia e bastante próximo mesmo desse tipo de elemento ditatorial. Como Fidel Castro, como aqui perto na Venezuela o senhor Nicolás Maduro, como ali um pouco mais distante, na Nicarágua, aquele camarada lá que expulsou padres, que expulsou freiras, que mandou prender opositores, que mandou tornar inelegíveis todos aqueles que poderiam confrontar a sua permanência na presidência da República daquele país lá, o Daniel Ortega. Bom, o Brasil está se tornando cada vez mais uma republiqueta ditatorialista do PT. É lamentável, mas é a realidade. E ninguém sabe nem até quando esse tipo de coisa a gente vai poder dizer aqui, tá? Porque na mídia, velha mídia, o tipo de depoimento que se pode dar é somente esse. Registrar, agradecer pela oportunidade de registrar e sorrir. E a nós, que não concordamos, dançar um tango argentino. Esta é a única alternativa que nos resta no momento. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. E para deixar aí, claro, a sua assinatura no nosso vídeo, manifestando seu apreço e dizendo para o YouTube que quer ser notificado sempre. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.